Música Salve galera da Aptogen, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Lembrando que hoje é a continuação da gente acompanhando o dia do William Martins E posso falar para vocês, ainda nem chegou o final do dia, eu estou cansado Já cansou? É, tinha um podcast e eu até cancelei, porque era aqui mesmo, então eu estou aqui o dia inteiro Eu falei, não, não dá mais, quero ir para casa Mas eu queria saber um pouco mais ainda sobre a sua preparação, como que estão as coisas É, realmente em preparação o bagulho é meio frenético, né Então a gente acorda, já faz o cardio, eu venho até aqui, né Vou para casa, faço uma refeição, dou uma descansada Faço a refeição para treino, treino Como aqui, né, agora, né amor A Laura também, alguns dias da semana É importante, ela faz tudo por mim, meu filho, tudo que ela pode Então, por mais que eu esteja às vezes cansado Falei para ela que eu quero, o quanto eu conseguir, eu quero ajudar Isso não é bem justo, isso é um direito dela É, mas é que tem gente que não vê assim É só o seu Entende? Então, agora a gente já vai baixando o ritmo, né Então, para mim, a parte mais que eu preciso Adrenérgica é o treino, então, eu consegui treinar bem Então, eu já consigo ficar mais tranquilo Porque a missão foi cumprida Agora é só seguir as refeições da dieta e tal Por mais que você passe fome É, faz parte do processo, né O que me deixa muito mal é quando eu não consigo treinar bem Então, se eu venho aqui e faço um treino ruim Cara, é igual eu ter furado a dieta Tipo assim, eu errei, eu não consegui fazer Eu acho que a dieta te dá o suporte nutricional do que você precisou do treino E todos os outros recursos, todos vão focar no que você fez no treino Então, treino errado, automaticamente acaba que todo o resto vai mal, não tem jeito É, claro que é um pouco radical pensar assim Mas a cabeça na dieta Mas é bom pensar assim É radical, porém, é onde você não aceita margem de erro Mas tá legal, tô muito satisfeito, muito contente Muito feliz de estar podendo mostrar um pouco mais do dia aqui pra vocês E vamos mostrar a refeição pós-treino, então Porque eu tô com a colinha, né E sobre as refeições, como é que você vai fazer? Essa marmiteira aqui não é minha, tá, gente Ah, tá, faz de conta Eu já vi ele hoje com a coqueteleira rosa E agora é pra combinar, né Quando eles compraram esses dias, ele falou que era extremamente desnecessário pra muito pequeno Falei, tá bom, mas vou comprar mesmo assim, agora é em Deus A minha é grandona, né, cara De cinco marmitas gigantes Cara, agora minha marmita é tão pequena Eu falei, ah, não vou levar essa marmita gigante pra uma refeição só Mas, ó, eu acho que foi pela cor Ah, ela que escolheu, ela que escolheu Mas pior que é bonita, cara É bonita, bonitinho Eu não usaria, né Então essa refeição aqui Tem 275 gramas de peixe E 200 gramas de arroz A última vez que vocês estavam lá em casa Eu tava comendo um pouquinho mais ainda De carbo, eu acho que eu tava com carbo em todas as refeições, né Agora, essa semana, tô com carbo em três refeições E três refeições sem carbo Então essa aqui, esse pós-treino é a minha última refeição com carbo Então eu tenho mais três ainda sem carbo Deixo os carboidratos mais próximos do treino Duas antes e uma após Já treinou agora As outras, é, falada ou...? Tem duas de frango com 100 de legumes E a última, carne e ovos inteiros Em quatro ovos inteiros Ele subiu um pouquinho a gordura nessa semana Muito louco, assim O ché tem oscilado muito Os macros nutrientes Sem alterar muito o saldo total Das calorias Exatamente E eu tenho visto uma resposta muito positiva no físico Às vezes o cara fica assim Ah, o que importa é a caloria Eu tinha um pouco esse pensamento Mas fazendo assim Acho que faz umas, sei lá Talvez umas quatro semanas Que ele não baixa muito a caloria Mas ele vai manipulando os macros E o físico tem respondido de uma forma diferente Assim, densidade, pele colando E eu não tô definhando, né? Não, isso é mais interessante Então, eu tô bem satisfeito, cara E a primeira refeição Que vocês foram lá em casa Era carne E a 100 de aveia, né? Foi Continua igual Só que essa semana ele botou Farinha de arroz no lugar da aveia Então, 100 gramas de farinha de arroz A pré-treina é igual essa 200 de arroz e 215 de peixe Pós-treino E o resto Sem carne Ainda tá comendo muito Eu ainda quero filmar você comendo pouco Eu quero ver se o sorriso vai ser desse jeito Você vai estar tão animado assim Só quem sabe é ela nos últimos dias Amor, fala que não é que mais come não Ainda tem comida, mas é pouco Ele começou a sentir já Tá mais cansado Tá bem mais cansado Um pouco durante o dia Acordo de um jeito Daí faço uma refeição Dá um up Antes do treino tá bem Aí depois Aqui quando vai chegando em casa Umas oito Cara Daí dá uma ladeira abaixo Assim Porque a gente já tá mais stand-by Ali Daí já logo vai dormir E acabou Mas oscila assim Oscila Não vai Não vou mentir Que Tô só sorriso o dia inteiro Porque eu vou tá mentindo Não vai nem deixar Eu mentir aqui Mas tem que contornar Não adianta você Dar batalha em alguém Infelizmente As pessoas que sofrem São as que estão Mais próximas de você Então ninguém tem culpa Eu tô fazendo tudo isso Porque eu quero Ninguém me obriga Então a partir do momento Que isso afeta As pessoas que eu amo De uma forma negativa Eu não vejo sentido Em você continuar fazendo Que você vai ficar sozinho E até o fã Porque assim Eu tô hoje com um amigo aqui Que ele se tornou um amigo Era um cara inscrito no canal Só que do começo Com mil inscritos O cara já se inscreveu Começava a mandar mensagem No Instagram Sempre tava comentando Fortalecendo Aí em 2018 Ele veio conhecer a galera Eu apresentei ele Ao pessoal Ontem Quando ele chegou E eu falei Amanhã a gente vai fazer Uma gravação e tal Aí ele Juro pra você Eu não falei que a gravação Era com você Falei Tem uma gravação amanhã No CT Ele falou assim Cara Será que eu vou ver o William Essa minha vinda agora E tal Porque ele vai ficar Até sexta Aí eu falei Cara A gravação amanhã é com o William Ele falou Sério e tal E na hora de ele falar com você Ele falou Pô Será que o cara Não vai achar ruim Eu falei Não mano Pode chegar Eu até falei assim Porque eu tô na sua frente Eu falei pra ele Ele vai ver Se eu tiver sendo falso Ele vai estar vendo esse vídeo Eu falei pra ele Cara o William é um dos caras Que me surpreenderam Com a personalidade Tipo Você vai trocar ideia com o William Até aqui A gente não foi Trabalhou 100% Nunca teve um Ah não Não posso No máximo o William fala assim Cara Eu só preciso ver Eu te confirmo Mas tem gente que você fala E o cara já fala assim Não não é sem chance E tal Não é só Não beleza Mas isso que você comenta Não é só você As pessoas Eu sou uma pessoa muito introspectiva E eu sou tímido Por mais que não pareça Já percebi Eu sou tímido Então eu tô sempre mais na minha Às vezes o cara é fechado E quem não me conhece Acho que às vezes Eu sou marrento Ou que eu sou cuzão Sei lá Mas eu sou tímido Cara Então A gente conversou antes Sobre isso Com o Erickson O começo era muito difícil Você botava a cana na minha cara Mano Eu travava Eu ficava assim Em casa Falando sozinho Não quero falar isso Isso Daí falava Não Você tem que falar no espelho As vezes você falando Falava no espelho Chegava na hora Nem lembrava de nada Dava um apagão No cérebro Então foi um Trabalho de muita repetição Muito esforço Pra conseguir Me comunicar um pouco melhor Graças a Deus Tá dando certo E eu tô tendo a oportunidade De mostrar Pra outras pessoas Assim como você Que eu não sou Esse cara Eu já não pensava Que você Eu já tinha uma boa relação Eu já tinha uma boa Eu já via você Com bons olhos Sempre vi Desde Primeiro vídeo Que eu vi você na internet Mas a gente nunca sabe Mesmo A não ser que você Bater o tato ali Aí quando teve o tato Eu falei Não Cara É firmeza mesmo Porque tem gente Que consegue Dar muito bem Nas câmeras Mas se ligou Não é exatamente isso Mas eu fico feliz Hoje de manhã Eu escutei Alguma coisa Que você tava falando com ele Depois ele Pediu todo sem jeito Era porque ele tava falando Cara Eu não vou não E eu falei Não cara Vai lá O cara A gente botou Eu tô falando pra você Que ele é firmeza Aí eu falei Cara Ele é o E tudo que eu falo Ele fala assim Meu Porque ele fala Que eu não mudei Ele me conheceu Com o meu inscrito E me conhece até hoje E ele falou Meu Se você tá falando Então eu vou lá No cara Aí eu falei Pode ir Sem medo de errar E aí depois Ele falou Nossa Cara Gente boa demais E tal E eu falei Que legal Estou falando Para você Fico feliz Fico feliz mesmo Esse carinho Esse Essa retribuição Que os fãs dão Para a gente É muito bacana Cara Porque Queira queira Não queira É o fã que faz O negócio acontecer Se não tiver O pessoal comprando Suplementos As marcas Não conseguem Producer a nós Os eventos Se o pessoal não ir assistir Não ir prestigiar Não tem evento Então eu fico Muito de cara Quando alguém Distrata Ou faz pouco caso Para o pessoal Que acompanha Para o fã Porque A grosso modo É eles Que fazem o negócio Girar o comércio Então É Isso aí Posso comer já Tô Manda bravo É porque Se eu for ficar falando Ele vai comer Não Tô brincando Gente É isso Nem vou esquentar Não É Eu não consigo Comer quente Ele come frio Não Mas a Laura Fez frio Eu tô quase Partindo Para o arroz doce Arroz doce É Teve um atleta Que falou para mim Que ele conseguiu Comer com o adoçante É lógico Ele jogou Um pouco de leite Ali Fez o arroz Só que doce Ficou úmido E aí ele tacou Um pouco de adoçante Ele falou Ali eu criei A maneira correta De eu comer arroz Ele falou Que aí Hoje ele consegue Comer o arroz normal Mas ele falou Para fazer dieta Ele começou Com a dieta Com o arroz doce Por incrível Mas ele buscava Com proteína Ele comia a carne Primeiro Ele comia o frango Seco Sabendo que depois Do frango Ele ia comer o arroz doce Ele falou Que comia Já na expectativa Do arroz E aí criou a rotina Então se for assim Você faz o arroz Com o whey É Você já viu Tem um rapaz Que posso Acho que é Giga Gourmet Sim Já viu Alguma coisa Com arroz Até mandei Para a Laura Que em preparação A gente Parece que só Vem isso aí No meu feed Só receita E eu vou mandar Para ela Depois do campeonato Vamos fazer Depois passo Nem lembro mais Mas agora Parece que é tudo Uma delícia Mas eu vi Alguma coisa Comprou 200 reais Em biscoito E acabou Que não comeu Tudo Foi só um molho 200 reais Em biscoito Dá um quarto Cheio É Então rapaziada Finalizamos por aqui Hoje Muito obrigado A todo mundo Obrigado Eitinho Desculpa Ter ficado O dia inteiro Ah que é isso Foi literalmente Um dia com o William Martins É Faltou Eu tinha umas refeições Mas vocês já sabem Como é Então Se inscrevam no canal Ativem as notificações Compartilhem Vamos fortalecer A gente faz tudo isso Com muito amor E carinho Para todos vocês E comentem aí Isso é muito importante Para a gente Que a gente continue Girando mais e mais Conteúdo para vocês Valeu Valeu Rapaziada A gente faz tudo isso Que a gente continue E aí A gente faz tudo isso E aí De novo